Os deputados estaduais que compõem a bancada do Oeste se reuniram na manhã desta terça-feira, 3 de outubro, com representantes do Governo do Estado de Santa Catarina. Entre eles, os secretários de Estado Cleberson Siver, da Fazenda, Valdir Colato, da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Ester Nessorato, da Casa Civil, e Marcelo Fett, da Ciência e Inovação. Além deles, também participaram da reunião os presidentes da Celesc, Tarcísio Rosa, e da Ipagre, Dirceu Leite. A reunião foi dividida em dois momentos. No primeiro deles, o foco da discussão foi a implantação da internet rural nos municípios e a criação de um projeto de lei que faça essa realidade mudar no Estado. De acordo com informações apresentadas pela Ipagre, um terço das propriedades rurais catarinenses não tem nenhuma conexão com a internet, cerca de um milhão de pessoas. A Celesc entendeu da necessidade de se abrir, a Secretaria da Fazenda também entendeu da necessidade do Estado investir, a Secretaria da Agricultura, por parte do secretário Colato, do terceiro presidente da Ipagre, e nós, deputados da bancada do Oeste, nós gostamos da reunião, pois marcamos outras já para 15 dias para finalizar o projeto de lei que vai ser apresentado. E nesse projeto de lei, além das prefeituras que deverão continuar sendo inseridas com a apresentação de projetos, nós vamos facilitar a entrada da chamada Associação dos Provedores de Internet Santa Catarina, para que a iniciativa privada possa também acelerar a implantação da internet no nosso Estado. A segunda parte do encontro teve como ponto principal do debate a atual crise que afeta os produtores de leite de Santa Catarina. O governo federal tem que restringir a importação do leite in natura, nós já ultrapassamos a casa dos mais de 900 milhões de litros, temos que restringir a importação do leite em pó, que está sendo reidratado em Santa Catarina, e isso causou uma preocupação muito grande no setor produtivo da cadeia do leite no nosso Estado. Mas temos outras situações que estamos tratando, da questão do benefício fiscal ser concedido por nosso produtor rural. Tem que ser igual ao do produtor rural do Paraná e ao do produtor rural do Rio Grande do Sul. E tem outras questões também da limitação da importação, ou seja, a concessão do benefício de importação. Nós pedimos ao governo que também restringisse a importação por Santa Catarina.